Eu sei que dentro de mim Há uma força bem mais forte do que eu Que ama, chora e sorri E me faz sentir amado por meu Deus Eu sei que dentro de mim Há um novo coração que tem lugar Abrigo, calor e presença Para quem precisa um ombro pra chorar Eu sei o quanto sou fraco Imperfeito, egoísta e sonhador Mas dentro do meu peito Há tesouros de amor E é isso que me faz cantar Que a minha esperança Não se cansa de esperar A vida já venceu e vencerá Eu sei que fora de mim Outra força não mais forte do que eu Eu sei que fora de mim Muita gente perde Imperfeito, egoísta e sonhador Mas dentro do meu peito Há tesouros de amor A tesouros de amor E é isso que me faz cantar Que a minha esperança Que a minha esperança Não se cansa de esperar A vida já venceu A vida já venceu E vencerá E vencerá A vida já venceu E vencerá